Boa noite, meu amigo piauiense, nós estamos nas ruas da nossa capital, são exatamente três horas da madrugada, estou me dirigindo ali a Transcall, agora nós estamos aqui no balão da Miguel Rosa, passamos aqui bem próximo ao cemitério São José, estamos vindo ali do aeroporto e decidi mostrar que esse percurso, mesmo sendo tão cedo da manhã, você vê pelas ruas aí totalmente deserta, e eu gostaria que você me fizesse companhia, sei que a noite, a imagem não está tão boa, mas nós vamos bater um papo até ali a Transcall, ontem houve umas manifestações na avenida Frei Serafim, e eu tenho as imagens no final aqui, eu vou mostrar para vocês as imagens ali da Frei Serafim, das manifestações, agora nós estamos na avenida Maranhão, aqui em cima é o viaduto do metrô, e a minha direita é o rio Parnaíba, o rio Parnaíba, que faz separação do Piauí com Maranhão, tudo bem com você piauiense? Estamos andando três horas da manhã nas ruas de Teresina, estou indo para Transcall, esta é a avenida Maranhão, estamos aqui bem próximo do Troca Troca, do Shopping do Camelô, aí o Shopping do Camelô, da Praça da Bandeira, da Prefeitura de Teresina, tudo aqui perto, e... Aqui é o troca-troca, antigamente as pessoas vinham fazer troca-troca aqui, bicicleta, botijão de gás, fogão, geladeira, hoje é mais um ponto de comércio, a grande verdade é essa. Aqui na frente fica a ponte da amizade. Pois bem, fizemos umas paradas de ônibus, sim, paramos duas horas antes de ontem, e paramos também duas horas ontem, tanto pela manhã como pela tarde, reivindicando pagamento do salário. A empresa não estava pagando o salário, estava atrasado, as empresas de ônibus, e nós fizemos uma... quatro, na verdade foram quatro paradas, aqui na avenida Frei Serafim. Essa daqui é a avenida José de Santos e Silva. Vamos já travar aqui. Aqui é a rua Barroso. Rua totalmente deserta. A gente anda mais rápido, é lógico, até mesmo com uma certa insegurança, um pouquinho de medo. e nessa situação a gente, claro, não obedece os sinais de trânsito. Mas segura aí, Pio Iense, eu vou mostrar para vocês as imagens ali, gravadas em plena Frei Serafim, fila de ônibus, os passageiros reclamando. Aguenta a mão aí, é já já, deixa o sol chegar lá. Nós estamos aqui, aqui é a Barão. Nós estamos passando na Joaquim Ribeiro e entrando na Barão. E vamos andando, vai ser rapidinho, eu vou mostrar as imagens para você. Tudo bem com você, Pio Iense? Estamos aqui no início do inverno. Chove de vez em quando, está muito bom. É uma das melhores épocas. Se você quiser visitar o Piauí, venha no inverno, viu? Você que está em qualquer estado do Brasil, ou até bem fora do Brasil, venha visitar o Piauí no inverno, que você sofre menos. Claro, que o inverno daqui é o verão de muitos outros lugares, né? Comecinho de ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ela faz parte do inverno. Porque o sofrimento é menos. E vamos que vamos, chegando ali a Transcall, estou ouvindo o aeroporto. Olá, meus amigos. Fala aí, Carlos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e faça o seu comentário, ok? O Carlos deu aí o recado. Madrugada, três e pouco da manhã, Avenida Barão de Gurgueia. Andando rápido, nas ruas da nossa capital. Fica aí que eu vou já mostrar as imagens da manifestação, da paralisação dos ônibus na Avenida. Estamos quase chegando. Deixa eu ver, eu vou gravar aqui. Sinal vermelho, mas é isso aí. Aqui é a Avenida Valdaralencar. E aqui vamos drogar à esquerda. Amigo, se inscreva no canal aí, hein? Piauí Terra Querida, do Carlos Davi, seu correspondente aqui na capital e também no Piauí. Esta rua aqui, eu não sei o nome dela, não estou lembrado, mas ela vai até o centro. É enorme essa rua aqui. Quase chegando, já já, você vai ver as imagens de como ficou os passageiros reclamando, o sindicato reclamando, motorista de ônibus, tudo parado, cruzado os braços, passageiro naquela bronca. Mas não é da nossa vontade, não. Nós não gostamos que isto aconteça. Olha aí o muro da Transcova. Eu não vou começar a trabalhar agora, eu vou esperar o dia amanhecer para então trabalhar. Então, fique aí com as imagens e todo o diálogo aí das manifestações que foram feitas aí. Olha aí, fique aí com as imagens. Olá, bioienses. Estamos aqui na Frey Sarafim, em frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus. Está aí, escola tradicional, colégio tradicional. Mas eu quero mostrar o seguinte, hoje é quinta-feira, sete da manhã, ao topo de ônibus parado na Avenida do Pessoal. Mais um dia de caos, no transporte público de Teresina. Ônibus parado e as pessoas caminhando, vindo a pé, que os ônibus estão parados e não chegam até o centro. A quantidade de pessoas a pé é indo para o centro, porque os ônibus estão parados. E por que os ônibus estão parados? 13º de dezembro. Ele até foi parado. Mas está aqui. A quinzena está atrasada. Dois dias atrasada. Além de ter reduzido o salário, tirado o tique, tirado o pedido de saúde, essa categoria aí. Além de ter tirado todos os benefícios, estão atrasando. Porém, esse atraso, essa paralisação, muitas delas acontecem, que é do agrado dos donos das empresas, que as empresas querem pressionar a prefeitura e a prefeitura não está contribuindo com nada em relação ao transporte público. E o transporte público, sem ajuda da prefeitura, não consegue sobreviver. E aí nós estamos assim, nessa situação. E aqui é só uma paralisação, rápido. E depois deve voltar a trabalhar. E aí, meu João? Paralisação por que razão mesmo? A paralisação? Porque não estão pagando adiantamento nosso. Não pagaram adiantamento nosso dia 20. E aí, essa paralisação vai demorar até quando? Em duas e duas horas. Cada duas horas... Cada duas e duas horas, saem os carros. Aí volta de novo. E isso vai começar de hoje, amanhã e tarde, se até o dia que não resolveu não pagar o nosso adiantamento. Tem que ser pago o nosso adiantamento. É uma molecagem, a prefeitura e os empresários. Nós trabalhamos para os empresários, não trabalhamos para a prefeitura. Ok, obrigado, meu querido. Você é sindicato, né? Sim, sindicato. E o povo vão daqui para o centro, a pé. Os ônibus parados. É lá... É um ônibus parado. Essa é a realidade do Piauí. Os postos públicos estão em caos. Pois é, Piauiense. Muito obrigado. O pessoal vai divulgar essa situação do Piauí. Nós mostramos as coisas boas do Piauí. Mas mostramos a realidade do nosso estado. Ok? Fique com Deus. Um abraço. Esse é o Ministério Público do Trabalho. Ministério da Conselha Social. O pessoal do transporte público também está alegando de ter ganhado um processo de insalubridade de trabalho que já rola há muito tempo. E agora, de uma vez, sem explicação, a embargadora Liana Chaves, acho que é esse o nome dela, simplesmente cancelou, simplesmente anulou o processo. E o processo já vem rolando há anos, ela anulou e agora tem que começar tudo de novo. É como se o Ministério do Trabalho estivesse trabalhando contra os trabalhadores. Difícil de entender, né? Muito difícil de entender.